Esse projeto substitutivo ao projeto número um foi boa discussão, foi bem discutido em relação a tudo isso. Traz polêmica, sim, e haverá polêmica todas as vezes que for apresentado em relação a esse projeto planta genérica em todas as outras legislaturas que vierem a ter. Porque o que acontece, Luiz? Existem as divergências de pensamento. No meu pensamento, hoje, foi favorável a atitude do doutor Carlos, vereador Carlos Eduardo, onde, desde a semana passada, ele vem trabalhando fielmente com esse projeto, trazendo algumas melhorias no sentido para a população mesmo. Ele fez não muitas divergências do que era o projeto número um, mas, possivelmente, as mais essenciais que a gente imaginava que poderia ter. Eu espero que nossa gestão entenda a situação de alteração a esses artigos que ele fez, porque, provavelmente, eles vão fazer alguma contestação, mas isso daí é em benefício à própria população. E, como a gente vê que já teve muita dificuldade para a aprovação desse projeto, penso também que, se eles retroagirem nessa situação, a gente terá novamente um tempo parado. E, possivelmente, isso daí irá prejudicar as outras situações que vêm por causa própria. Por exemplo, há os novos empreendimentos do nosso município, onde a gente vai ter oportunidade de trazer, possivelmente, várias habitações a mais, porque tem bairros a serem vindos agora, novos bairros a serem vindos, e a gente tem a imaginação seguinte, que, com o projeto, tudo vai facilitar em relação à regularização fundiária. E também não só a regularização fundiária, mas acho que um equilíbrio em relação àqueles IPTUs que estavam sendo, de alguma forma, pagos indevidos. Porque existe bairro que está sendo valorizado o valor venal do imóvel e bairro que não está sendo valorizado esse valor venal. E a gente entende que o centro, por exemplo, é uma situação mais atrativa, é uma situação onde a gente imagina que ele não pode ser comparado ao do bairro Mangueira, por exemplo. Então, isso tudo vai se adequar com as zonas fiscais e a gente terá mais produtividade, não só para o município, mas também para o contribuinte.